Receber, viu, Dorgal? O Inácio também vai entrar na nossa comissão agora, de vez? Ah, tá. Declaro aberta a primeira reunião especial da comissão, terceira sessão legislativa, hoje na 19ª legislatura. Há presentes aqui também nosso colega Marquinhos Lemos e a nossa querida deputada Rosângela Reis também. Obrigado aí pela presença de vocês. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar a primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a elegir o presidente e o vice-presidente da comissão. Registro a candidatura dos deputados Bartô para presidente e Dorgal para vice-presidente. A presidência vai dar o início ao processo de votação nominal pelo cargo, em votação para o cargo de presidente. O senhor Elismar Prado, como vota? Lembrando, gente, está tendo votação em plenário também, então por isso que a gente está tendo um pouco de problema, porque os deputados estão votando pelo CISLED e assistindo a nossa audiência aqui, comissão pelo Zoom. O senhor Elismar, está pronto para votar? Sim, presidente. Você pode repetir, por favor? Estamos votando para o cargo de presidente, deputado Bartô, como vota? Voto em vossa excelência, presidente. Muito obrigado. Deputado Bartô. Muito obrigado, Elismar. Deputado Dorgal, como vota? O senhor está me ouvindo, presidente? Estamos ouvindo, Dorgalzinho. Deputado Dorgal, vota para presidente do deputado Bartô. Muito obrigado pelo voto, deputado Dorgal. Eu votando também, voto sim para presidente. Houve três votos. Houve três votos. Nenhum voto em branco. Nenhum voto em branco. Proclame eleito para presidente, deputado Bartô. Para a presidência, agora vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de vice-presidente. O deputado Dorgal, como vice-presidente. Em votação, como vota o deputado Elismar Prado. Presidente, voto o deputado Bartô para vice. Deputado Dorgal para vice. Ah, Dorgal, desculpa. Dorgal. Isso. Obrigado, Elismar Prado. Deputado Dorgal, como vota? Deputado Dorgal, vota o deputado Dorgal para vice. Boa. Deputado Bartô, também vota sim para o deputado Dorgal para vice. Houve três votos. Nenhum voto em branco. Assim, declaro eleito para vice-presidente, deputado Dorgal, o qual eu tenho o prazer de ter aqui como vice, como colega e como amigo. Tenho certeza que vamos fazer um belo trabalho aqui. Declaro impostado como vice o deputado Dorgal. A quem passa a direção dos trabalhos. Declaro impostado como presidente o deputado Bartô, a quem agora, então, passo a direção dos trabalhos. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e termina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.